Agora é tão linda a primavera, não é? Agora vamos cantar, é tão linda a primavera, uma toada alentiana, canção, com letra e música de Miguel Turi, é claro, e a violência do canto, o canto chão alentiano. Tudo na vida. Vamos experimentar com a salvação, talvez o sol, não? Vamos experimentar com a salvação. É tão linda a primavera, quando os campos são escuridos, são tão lindos os teus olhos, São tão lindos, meu amor, são tão lindos. Eu fui te ver, não estava, sentava à porta do monte, com os teus olhos brilhantes, A estreita do horizonte, e ali fica estacado, preso em tantos que tens, por todo o mar, anos e anos, nos chiam de luz, que tens, por todo o mar, e eu fui te ver, não está, não? Acabou o pino. Acabou o pino.